Oi gente, vocês querem saber porque eu esqueci de trazer a série survival? É que hoje gente, eu tinha, eu prometi a vocês que a série do canal, é que não deu tempo de gravar o vídeo Porque tinha muita coisa a fazer, porque o vídeo só acabava rápido Mas semana que vem eu gravo o vídeo Mas gente, eu prometo que semana que vem eu volto, eu vou trazer os vídeos da série survival Eu prometo que eu vou trazer a série survival Porque eu ainda não trouxe ainda a série É porque não deu tempo ainda não Mas eu prometo que semana que vem eu gravo a série Oi gente, é só isso gente, espero que vocês, é só pra avisar, só pra vocês, gente Tchau Tchau